Eu estou a achar a formação muito interessante, especialmente para quem não trabalha diretamente na área de marketing, como eu que sou de exame, mas que tenho que criar conteúdos em conjunto com a minha equipe e estas pequenas ferramentas que nós estamos a analisar e a aprender aqui vão ser muito úteis a partir de agora. Está a ser fixe, é muita coisa para absorver, mas o video marketing é muito interessante e engloba-se na nossa área. Tenho dúvida que abro muito as hipóteses na área da comunicação e do marketing no mundo digital, principalmente para quem não tem qualquer tipo de conhecimento na área, como eu. Recomendaria para qualquer um que quer, muito rapidamente, em uma formação, ter um overview geral de como utilizar ferramentas de marketing em vídeo e também preservar um pouco de marketing digital. Recomendaria para qualquer tipo de conhecimento.